Graças e paz, amada igreja. Amém. Que felicidade estar aqui nesse dia, nessa igreja tão amada, com pessoas tão queridas, e, em especial, as nossas queridas acolhidas e missionárias da Cristolândia. Eu queria só fazer um comentário. Quando a gente vem num culto onde tem testemunho de transformação de vida, tem que ver com maquiagem a prova d'água, porque a gente começa a se desmanchar em lágrimas, por ver tão perto de nós quantos milagres o Senhor tem operado, quantas transformações. E não é só uma pessoa. A gente sabe quando é acolhida uma pessoa e que Deus transforma essa pessoa, toda uma família que vinha sofrendo com a situação, ela também é alcançada por essa transformação. E nós louvamos o Senhor por isso. Bem como a irmã Ana Paula falou, eu sou a Débora, e você está ouvindo um sotaque diferente, porque eu não sou carioca, eu sou baiana, mas sou carioca de coração. Estou aqui no Rio de Janeiro, servindo ao Senhor pela Junta de Missões Nacionais e servindo a Igreja do Senhor também, na mobilização missionária. E fui convidada para estar aqui hoje com as irmãs, uma alegria imensa, especialmente por ser mês de campanha de missões nacionais. e numa igreja que é tão engajada, uma igreja que abençoa tanto a obra missionária. Nós só temos mesmo o que agradecer. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um pouco do que eu tenho aprendido com o Senhor. Existem inúmeros personagens da Bíblia que nos ensinam tanto com suas histórias, e tem uma personagem que é muito especial para mim. Eu lembro que, quando eu me casei, o Humberto falou assim, que admirava muito a mulher, e a antena já sobe. Falei, que mulher é essa? Quem é essa? E aí ele foi falando dessa mulher e eu fui percebendo que era de Noemi. A gente conhece a história de Noemi pelo livro de Ruth. Então, Noemi vem a ser uma coadjuvante da história de Ruth. mas uma história com a qual eu aprendo muito, sempre, sempre que leio e sempre que reflito sobre. Sinto sempre um puxão de orelha para mim, enquanto cristã, enquanto missionária, enquanto serva do Senhor, e que preciso levar a luz de Jesus ao mundo. E eu queria pedir para o irmão colocar para mim os slides. Eu fiz uma animaçãozinha que eu gosto de fazer com a história de Noemi, porque a família de Noemi tem uma dinâmica. Veio todo mundo. A gente estava preocupado se ia aparecer a minha dinâmica, mas não vai aparecer a minha dinâmica. Eu queria que aparecesse cada bonequinho daquele de uma vez. Mas a família de Noemi tem essa configuração inicial. Noemi morava em Belém, ela era casada com Elimelec, tinha dois filhos, Malon e Quilion. Essa família de judeus estava vivendo na cidade de Belém, onde havia uma crise. E, fugindo da fome, eles precisaram migrar para uma outra cidade. E esses queridos... Essa família foi para uma cidade onde o povo era politeísta, proibido de fazer parte da congregação do Senhor. Eram os moabitas. E, logo, Noemi perde o seu marido. Tempo depois, os seus filhos se casam. Pode passar mais um clique, por favor? Para que apareçam aí Orfa e Rute. E aí a família cresce um pouquinho. O esposo já tinha que ter sumido ali, mas a configuração do meu slide não está condizendo com a dinâmica que eu planejei. Então, a família cresce um pouquinho. E, logo depois, se você puder clicar para ver se os dois somem, os três somem aí, os três homens somem, acho que é o terceiro slide que vai ficar as três mulheres. Quando ela perde seus filhos, fica Noemi já idosa com as suas duas noras. E o que ela faz? É uma história bem conhecida. Ela conversa com elas, se achando idosa, incapaz de oferecer algo mais para as suas noras, ela despede as suas noras. Ela as libera para que elas voltem para o seu povo, para a casa de seus pais, porque ela vai voltar para a cidade dela, para Belém. E ela chega a dizer que ela não deveria ser mais chamada de Noemi, e sim de Mara, porque significa amarga. Tantas perdas, tantas adversidades ela tinha vivido na sua vida. E ela, nesse momento, a Orfa, sim, aceita a liberação e vai. Mas, por favor, passa mais um slide. A Ruth diz o seguinte para Noemi. Vamos ler todos juntos? disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone. E deixe de seguir, porque aonde quer, porém, te direi, e aonde quer, porém, para que contraí, se o teu corpo não é o meu corpo, e o teu Deus é o meu Deus. Esse é o versículo mais conhecido desse livro, inclusive, no meu convite de casamento e em muitos outros convites de casamento, a gente, não sei também, Ana Paula, acho que se for colocar para levantar a mão aqui, muita gente colocou esse versículo no convite de casamento. E eu fico imaginando como é bom ouvir isso, não é? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quando a gente ouve isso de um noivo, de um namorado, de um marido, é muito bom. Mas você já imaginou e já pensou que nós precisamos ouvir isso de outras pessoas? Das pessoas que nos cercam, das pessoas que sabem e convivem conosco e sabem que nós servimos ao Deus verdadeiro, que transforma a vida e salva a alma? Talvez você já tenha até ouvido de um jeito diferente quando a pessoa diz assim, olha, eu vou aceitar aquele convite, eu vou à sua igreja porque lá é pregada a palavra de Deus. E quando essa pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, aqui na igreja ou lá onde você está pregando no seu trabalho, a pessoa está dizendo isso, o teu Deus será o meu Deus. Mas como é que a gente chega a uma declaração dessa? Quando é que uma pessoa declara isso para a gente? Quando a gente consegue influenciar a vida dessa pessoa através da pregação do Evangelho, através da palavra de Deus. Esses dias eu estava falando com a MCM lá na PIB de Campo Grande e a gente estava falando sobre um tema muito atual, sobre influenciadores digitais. Muita gente querendo ser influenciadores digitais. Eu estava no mercado outro dia e passou uma moça com o carrinho e um bebê dentro e ela pegou uma garrafinha dessa mesmo aqui e deu para o bebê e estava com uma câmera desse tamanho, não sei nem como ela aguentava, filmando. O menino, eu fiquei, por que ela está filmando? Eu me lembrei. Ela deve estar filmando para fazer uma edição do vídeo e colocar lá nas redes sociais, porque ela deve ser uma digital influência, uma influenciadora digital. E, quanto mais o tempo passa, mais você vê que são pessoas que estão aí com essa meta de alcançar não sei quantos mil seguidores, ficar famosos. E tem muita gente que está conseguindo isso. Mas nós, enquanto servos do Senhor, temos pensado firmemente nisso que precisamos ser influenciadores? Que, através da convivência com as pessoas, nós queremos ouvir isso? o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus? Eu fico pensando na vida de Ruth e de Noemi, toda essa diversidade que Noemi viveu e casar com Moabitas não era nem permitido para o povo de Israel e, de repente, ela recebe duas noras na sua família. Eu creio que não sejam as noras dos sonhos dela. E a gente sabe que tem por aí uma conversa de que sogra e nora, tem uma conversa, mas a gente sabe que tem sogras e noras muito abençoadoras, principalmente aquelas que são cristãs, que aceitaram Jesus no seu coração. E aí eu penso humanamente que talvez houvesse ou pudesse haver um sentimento de rejeição para com aquelas noras que estavam chegando ao seio da família. Mas, por esse resultado, eu vejo de que Noemi recebeu as suas noras e entendeu que tinha a oportunidade de convivendo com elas mostrar quem era o verdadeiro Deus para quem tinha várias opções de Deus. É igual hoje a gente vive. A gente está com o tema da campanha de missões nacionais que diz só Jesus Cristo salva. Algumas ferramentas de rede social a gente não pode usar com essa logomarca escrito só. Porque o mundo entende que existem várias opções e dizer que só Jesus Cristo salva ofende algumas pessoas. Mas nós vamos desistir de pregar a verdade para usar alguma ferramenta que talvez acelerasse que a logomarca e o tema da campanha fosse conhecido. Não. Nós não podemos nos dobrar a isso. Nós temos uma verdade e precisamos que as pessoas sejam alcançadas porque essa verdade transforma e essa verdade salva. Essa verdade é Jesus. E eu fico refletindo sobre a convivência de Noemi com as suas noras, com Ruth, e imaginando que Ruth, através da sua convivência com a sua sogra, ela pode conhecer o verdadeiro Deus. E quando chega esse momento onde Noemi acha que não pode oferecer mais nada, ela simplesmente tem essa guinada na vida delas porque ela imaginava que ela estaria sozinha sempre e agora ela tem uma companheira que segue com ela na sua vida no retorno para a sua cidade. Pode passar mais um slide, por favor? Nunca é tarde demais para agir. Noemi segue com Ruth e lá em Belém ela entende que ela precisa agir para orientar Ruth, para que Ruth seja feliz, para que Ruth se desenvolva, para que Ruth não fique estagnada. mas ela entende também que ela é uma senhora. E muitas vezes nas nossas vidas, mesmo achando que a nossa idade não está tão avançada assim, as situações nos impedem de agir. Eu lembro que quando eu estava atuando na Cristolândia lá de Vitória, ela não tinha casa feminina e eu estava caminhando num parque adulto, eu amava demais caminhar num parque em Moscoso. Achava que aquilo era um presente de Deus para a minha vida e de verdade, era um presente de Deus. E quando eu comecei a caminhar, quem começou a aparecer lá? As mulheres que iam na Cristolândia, que a gente dava banho, dava comida, pregava a palavra de Deus, mas não tínhamos como acolher, porque não tínhamos casa feminina. E elas começaram a aparecer e de vez em quando uma me acompanhava correndo comigo e eu dizia para mim mesmo, o que eu vou oferecer para ela aqui? Lá na Cristolândia, pelo menos, eu ofereço o café, o banho, a gente senta, a gente conversa. Aqui no parque não tem como, não tem nada que eu possa fazer por elas aqui. Passaram-se alguns dias eu pensando sobre isso, e aí chegou um dia que teve uma que estava tão mal, tão mal e eu parei para conversar com ela, mesmo achando que não tinha nada mais para oferecer. E eu disse para ela o seguinte, eu não tenho nada aqui, nem para te dar de comer, nem para te dar banho e nem para onde te levar, mas se você quiser sair da rua, eu arranjo um lugar, porque a gente vai orar e Deus vai nos dar esse local. E ela disse que seja logo. E no mesmo dia, era recém-chegada a Vitória, eu disse para Humberto, Humberto, aquela mulher aceitou sair da rua, mas a gente não tem casa feminina. E a partir daquele momento, nós pudemos acolher numa vaga social, que conseguimos, ela não tinha documento, não tinha como viajar para uma Cristolândia feminina em outro estado, e ela foi acolhida por aquela casa evangélica que nos cedeu a vaga social, posteriormente tiramos os documentos dela, ela não tinha contato com ninguém da família e pudemos enviá-la para São Paulo, onde ela retornou, para Vitória, e Deus começou a agir no momento daquela mulher, quando eu achei que não tinha mais nada para oferecer. Noemi disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. Ela identificou uma necessidade na vida de Ruth, e ela não podia ficar parada, mesmo achando que naquele momento não tinha nada para oferecer. Eu imagino que ela começa a pensar no que podia fazer. E nós conhecemos a história, sabemos que ela elabora um plano, orienta Ruth, e Ruth vai ao encontro de Boaz, posteriormente eles se casam e têm um filho. Pode passar mais um, por favor? Nunca é tarde demais para desfrutar as bênçãos de Deus. Eu vou pedir as irmãs para lerem junto comigo, porque eu não consigo enxergar lá. Então, vou pedir para todas lermos juntos esse versículo que eu coloquei no slide. Vamos lá? Então, 1. Amém. E Noemi deu à luz um filho e se tornou bisavó de quem? Desculpa, Ruth, deu à luz um filho e se tornou bisavó de Davi. E a gente vê aí Noemi também, mais uma vez, em família e feliz, desfrutando da transformação que Deus fez através da vida dela, na vida de Ruth, e coisas que Deus realizou foram além do que Noemi pudesse ver. Por exemplo, quando você lê a genealogia de Jesus, você consegue ler o nome de cinco mulheres. Uma dessas cinco mulheres é a Ruth. Então, Deus fez muito mais do que Noemi planejou, e imaginou o que pudesse fazer e que Deus poderia usá-la. Então, tem coisas, irmãos, que talvez vocês estejam orando e lutando por pessoas há bastante tempo. E você parece que não vê resultado. Mas a mão do Senhor é poderosa para salvar, para transformar, até quando você não pode ver. Eu fico imaginando, Neuzimar, Humberto, que foi fruto da Cristolândia, que teve ali sua mãe preocupada em oração pela vida dele, mas aos 16 anos ele perde a mãe dele. E hoje nós podemos ver Humberto transformado pelo poder do Senhor, pregando o Evangelho de Jesus, engajado na obra missionária. A sua mãe não pôde ver. Mas eu creio que Deus ouviu a oração dela. E a transformação da vida dele também é fruto da oração daquela mulher, da oração da sua família. Muitas vezes as adversidades da nossa vida se tornam barreiras para que a gente faça aquilo que o Senhor quer que nós façamos. e que, para mim, tudo se resume em investir em vidas, investir em relacionamento com as pessoas. A gente, sim, deve... E nós estamos aí numa campanha missionária para que o Evangelho chegue aos lugares mais distantes do Brasil. E nós oramos e contribuímos também para que o Evangelho chegue nos lugares mais distantes do mundo. Mas o Evangelho precisa chegar nas pessoas que estão também muito próximas de nós. Pode passar mais um slide, por favor? Jesus. Na genealogia de Jesus, nós vemos o nome de Ruth. Foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. E nesse versículo que nós temos a ler agora, nós vamos recitar a divisa da campanha do ano passado, que é tão forte e que fala tão firmemente aos nossos corações. Eu vou pedir para nós lermos juntos novamente. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Onde chegou a história de Ruth e Noemi? Onde chegou os feitos de Deus que foram produzidos inicialmente por esse relacionamento intencional? Por esse relacionamento que produziu a transformação da vida de Ruth? Por esse relacionamento que foi tão longe? e nós temos esse maior presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, a única esperança. Mas por que Jesus? Se o mundo diz que há várias religiões e dessas várias religiões há várias opções? Porque Jesus, só Jesus, é o Filho de Deus. Só o Filho de Deus tem poder para salvar. Só o Filho de Deus nunca pecou. Só o Filho de Deus morreu por todos nós e ressuscitou ao terceiro dia. A palavra de Deus diz em Tito 2 do 11 em diante que nós aprendemos com a graça de Deus com a sua palavra viver de forma sensata. Neuzimar está todos os dias com essas moças em casa. E qual é o manual, Neuzimar? É a Bíblia. Qual é o manual lá na sua casa, Ana Paula? É a Bíblia. Como é que a gente vai influenciar as pessoas através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus? Algumas pessoas que estão aqui podem conhecer um pouco do meu testemunho. Eu não fui parar numa Cracolândia, mas poderia ter ido. Muito fácil, Neuzimar. Sabe por quê? Porque, quando eu trabalhei nas Cristolândias, eu ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam na sua infância em situação de vulnerabilidade, em que tinha bebida em casa, em que tinha briga em casa, em que um tio, um parente, pedia para acender um cigarro no fogão, isso pode levar, sim, uma pessoa ao uso de drogas. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a vida da dona Silvia, porque, aos nove anos de idade, numa situação de violência em casa, ela foi para a rua, porque ela tentou defender a sua mãe e a sua mãe a impediu, ela imaginou naquele momento que a sua mãe gostava mais do padrasto do que dela. E aí ela vai para a rua. E na minha casa era muito parecida com a casa da dona Silvia, mas por que a Débora não foi parar na rua? Porque, antes dos nove anos de idade, a igreja ia em casa. E dizia assim, olha, senhora, eu posso levar a sua filha para a igreja, para a IBD, todo domingo. e isso fez diferença na minha vida. E na convivência com os irmãos na igreja e na EBD, eu fui aprendendo a viver de forma que agrada a Deus. Eu fui aprendendo que há uma opção de salvação e que, se eu quisesse ser salva, eu precisava seguir a Jesus. E nos momentos de adversidade na minha vida, irmãos, eu clamei ao Senhor. Quando houve um momento de violência muito grande na minha casa e nós precisamos fugir de casa, eu sabia que tinha uma solução e que eu podia clamar ao Senhor. Quando eu me converti ao Evangelho de Jesus, meus pais não se converteram imediatamente. As coisas continuaram acontecendo. mas eu sempre soube como agir. Por quê? Porque eu estava sendo acolhida pela igreja. Tinha vários momentos em que podia fugir dos caminhos do Senhor, mas a igreja estava atenta com os olhos em mim, me oportunizando para que eu pudesse decidir andar de forma que agrada a Deus. Enquanto nós contribuímos para a obra missionária, nós vemos esses testemunhos maravilhosos e testemunhos na Amazônia e na Vila Minha Pátria e no Vale do Amanhecer, o pastor Kleber esteve aqui também, são muitas testemunhas de transformação de vida. E eu creio, Neuzimar, que você e todas as missionárias têm ouvido sempre. Eu quero que o teu Deus seja o meu Deus. Mas, irmãos, em qualquer lugar que nós estejamos, nenhuma diversidade pode ser impedimento para que nós estejamos firmes no propósito de influenciar pessoas para que elas sejam salvas pelo Senhor Jesus. Nós não ganharemos seguidores, nós não ganharemos fama, nós ganharemos a alegria de cumprir a missão que o Senhor nos deu. É fácil viver? As lutas são grandes? são muito grandes. Mas nós temos uma missão. Eu acho que a maior luta que passou foi Jesus. E ele venceu. E cumpriu a sua missão. E eu fico imaginando, Neuzimar, como missionária de mobilização, eu não vivo mais tantos momentos no campo como você que está ali no dia a dia com o que a gente chama de público-alvo, com as pessoas a quem nós levamos a palavra do Senhor no campo, porque nós temos a obrigação de estar o tempo todo onde estivermos, levando a palavra do Senhor. Mas eu fico tão emocionada com os testemunhos. E as meninas começaram a dançar aqui. Eu falei, meu Deus, onde estavam essas meninas? olha onde elas estão agora, a alegria delas de fazer cada movimento para o Senhor. Alguém foi até elas. Alguém oportunizou. Esses dias, uma senhora que eu nunca vi morando na frente da minha casa, do meu apartamento, há quatro meses, mas a gente sai em horários diferentes e chega em horários diferentes. Eu nunca vi. E ela me encontrou no elevador e queria falar comigo. E ela me fez perguntas de ordem espiritual. Ela estava saindo também para pegar, eu estava saindo para pegar a Lulu, ela estava saindo para trabalhar. E eu fiquei pensando assim, por que ela me fez essa pergunta? Aí eu lembrei que eu não tirei o enfeite de Natal da minha porta. e o enfeite de Natal diz que Jesus é o verdadeiro Natal. Então, ela pôde identificar ali que havia uma serva do Senhor e por isso ela me procurou. As pessoas às vezes chegam lá em casa, mas você não vai tirar esse enfeite de Natal agora que eu não tiro mesmo. Se serviu para identificar quem eu sou no Senhor, amém. não é fácil. As lutas vêm e muitas vezes a gente pensa que não pode oferecer mais nada. Mas quantos testemunhos de pessoas que estavam doentes e foram para o hospital internado e você ouviu dizer que aquela pessoa evangelizou a pessoa da enfermaria que estava do lado. talvez no pior momento da sua vida. Será que os meus problemas são tão grandes que podem me impedir de brilhar a luz de Cristo? De dar um tempo na pregação do Evangelho porque eu não estou bem? tem um testemunho maravilhoso de missionárias que estão lá na Amazônia e que evangelizam crianças através das organizações missionárias embaixadores do rei e mensageiras do rei. E aquelas famílias décadas e décadas gerações por gerações vivem a realidade de que tem dificuldade também de alimento naquelas comunidades ribeirinhas. Os irmãos já foram lá algumas vezes já vêm bastante histórias de lá. E aquelas crianças e aquelas famílias que conhecem o barco missionário que os irmãos também conhecem que é o barco que leva a mensagem do Evangelho que cuida das pessoas da saúde das pessoas tem consultório odontológico consultório médico leva medicamento muitas vezes outros barcos também chegam às comunidades não existe só o barco missionário e aqueles outros barcos eles levam alimentos também poucos alimentos mas exigem que as crianças fiquem durante a noite sejam meninos ou sejam meninas isso é uma realidade por gerações mas o barco missionário chegou e a palavra do senhor que liberta também chegou naquele local e uma daquelas crianças foi para sua casa e viu que a mãe estava chateada porque tinha pouca comida e 16 pessoas para comer e ele já tinha ouvido falar de uma história olha só na casa dele tinha dois peixes farinha algum tempero e 16 pessoas e ele se lembrou de uma história que ele tinha ouvido das missionárias vocês conhecem alguma história que tem dois peixinhos cinco pães e dois peixinhos multiplicou multiplicou e esse menino conheceu essa história esse menino sofreu influência das missionárias que contaram as histórias bíblicas e além ela falou assim olha Jesus que operou os milagres ele é o mesmo de ontem e sempre será e quando você tiver em apuros tiver precisão de um milagre você pode orar e segundo a vontade de Deus ele o fará e ele contou isso para a mãe dele que ele conheceu essa história e que ele acreditava e que ele ia orar e ele orou e a mãe dele deixou e já ficou mais calma porque depois de uma situação dessa não tem como não acalmar o coração e ele orou e a mãe fez a comida e colocou bastante farinha e farinha da água o que acontece? Inche a farinha inchou e inchou com força e as 16 pessoas comeram talvez você já esteja pensando que maravilha que benção o senhor operou milagre e operou mesmo eu acredito nisso mas foi muito além porque a mãe foi na casa das missionárias contar aquela história que ela tinha achado tão bonita e ela estava tão feliz pelo comportamento do filho dela e as missionárias ficaram com os olhos marejados porque sabe aquela campanha que a gente faz de cesta básica para chegar na Amazônia para chegar no Sertão para chegar no Centro-Oeste as cestas básicas já tinham chegado e elas glorificaram o nome do Senhor porque aquela mulher pôde ver o poder de Deus através da vida do seu filho e eu simplesmente penso que é muito além disso sabe por quê? porque aquele menino chamado Rodrigo ele sabe quem é o seu provedor ele sabe que o barco que traz sofrimento não é o provedor das famílias não é a única opção que existe um Deus que é todo poderoso e que opera milagres e que salva a alma e aí o Rodrigo que está lá que os missionários vão morar na comunidade morar em casas parecidas dormir na rede para que através do relacionamento elas consigam pregar a palavra de Deus e o Rodrigo foi alcançado e agora o Rodrigo já é um influenciador da palavra de Deus na sua casa é assim que Deus age e se Deus age na vida do Rodrigo o menino ele não vai agir na sua vida olha que na casa do Rodrigo também era um momento de adversidade que estava enfrentando você dizer para uma criança que não tem comida não sei quem já passou por isso mas não é fácil e ele reage ele não se deixa bater porque ele aprendeu que há o verdadeiro Deus e ele foi alcançado por pessoas e as pessoas que estão próximas a nós precisam ser alcançadas por nós nós precisamos nesse tempo que se fala tanto de influencers de influenciadores nós precisamos ser os verdadeiros influenciadores porque essa mensagem faz diferença essa mensagem transforma essa mensagem liberta que o Senhor não permita que em nossos corações a chama venha a se esfriar nunca não só nas campanhas missionárias não só quando a gente está ouvindo os testemunhos mas a cada pessoa que nós temos oportunidade de compartilhar a verdadeira salvação que é Jesus para que cada pessoa que nós encontrarmos tenha a oportunidade lembra Ruth e Orfo tiveram oportunidade a Ruth aceitou eu fui oportunizada ainda criança e aceitei dona Silvia foi oportunizada lá na Crocolândia depois dos 50 anos de idade tendo vivido 39 anos entre cadeia e rua aceitou Jesus todos nós fomos oportunizados todos nós fomos alcançados por pelo menos uma pessoa e fomos salvos por Jesus porque ouvimos a mensagem de salvação então que nós sejamos sim influenciadores mas não só influenciadores digital dá para pregar a palavra também pelas mídias sociais mas que nós sejamos verdadeiros influenciadores de vidas que nós mistamos tempos tempo nas pessoas para que possamos ver a transformação do Senhor todos esses testemunhos que nós ouvimos que nós possamos também ouvi-los a partir do agir de Deus em nós Senhor nós te louvamos e te agradecemos Pai porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e o Senhor deu seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados Senhor te agradecemos porque o Senhor Jesus é o único caminho a única verdade e a vida Senhor e nós sabemos dessa verdade te pedimos Senhor que em nossos corações a todo tempo Senhor estejam nós estejamos atentos as pessoas que passam por nós as pessoas que convivem conosco para que a nossa influência sobre a vida dessas pessoas Senhor seja uma influência de libertação de salvação Pai porque nós temos o Senhor e conhecemos a tua palavra e temos uma missão que é de fazer o Evangelho conhecido por toda parte Senhor muito obrigada Senhor pela oportunidade de compartilhar um pouco do nosso testemunho do testemunho da obra missionária nesse local e que nós todos continuemos fortes e corajosos Senhor para enfrentar as adversidades que o mundo impõe diante da igreja do Senhor que nós não nos deixemos abater pelas dificuldades pessoais pelas dificuldades que enfrentamos enquanto igreja mas que nós bravamente Senhor avancemos com a pregação do Evangelho e que nós possamos ver muitos e muitos testemunhos pela tua palavra em nome de Jesus amém